Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bora Pro Fogão de Férias e nesse vídeo nós vamos fazer um molho de tomate que vai lá na nossa pizza, como você já viu nos primeiros vídeos. Então, se liga aí, depois a vinheta. Vamos aos ingredientes então do nosso molho de tomate. Para fazer ele bastante simples, nós vamos iniciar aqui, cebola e alho para refogar, tomate italiano, bem vermelhinho, que a gente vai bater este tomate no nosso liquidificador, um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino e um pouquinho de leite para tirar um pouco da acidez desse tomate. Então, primeiro passo, vou cortar aqui cebola e alho, vou refogar lá no fogão a lenha, depois, enquanto eu bato o tomate no liquidificador, vou pegar o líquido que formar, vou colocá-lo na panela, temperar e vou deixar reduzir até chegar no ponto que a gente precisa. Então, vamos lá, bora pro fogão! Vamos lá, bora pro fogão! Bom, vamos começar aqui, eu vou colocar um pouco de manteiga, tá? Um pouquinho de manteiga, que sobrou aqui no café da manhã, para poder refogar um pouco melhor a cebola e o alho. A cebola e o alho que eu já tinha deixado cortadinha, dá uma fritadinha, vai acompanhando aí, daqui a pouco eu coloco o molho, os temperos e é só aguardar. Aí, pessoal, fogo quentinho aqui agora, já deu uma fritada boa, tanto na cebola quanto no alho, agora eu vou começar a colocar o molho aqui, ó. Percebe, isso aqui é molho de tomate puro, tá? É só o tomate batido. Então, ele vai deixar aqui apurando bastante tempo, ele vai ficar uma parte um pouco mais líquida e uma parte um pouco mais sólida. Pra pizza, na hora de usar na pizza, a gente filtra um pouquinho, e pegando mais a parte sólida pra colocar, vocês vão ver depois no vídeo da pizza, tá? Então, saia acompanhando aí, daqui a pouco eu vou temperar, eu chamo vocês. Coloquei aqui o nosso molho de tomate, já começou a ferver um pouquinho, agora eu vou adicionar um pouquinho de leite pra quebrar a acidez do tomate, tá? O fato de ser um tomate puro. Vou colocar um pouco de sal. E um pouquinho de pimenta do reino. Só um pouquinho pra dar um saborzinho. Agora, mexer, vou tampar essa panela e vou deixar ela aqui no fogo, apurando bem, até separar a parte mais líquida da parte um pouco mais sólida. Você vai ver que vai dar uma outra cor, eu vou mostrar pra você como tá agora e como que ele vai ficar quando estiver pronto. Então, comenta aí. Ó, esse aqui é a cor do molho, que eu acabei de colocar o tempero. Percebe que ele ainda tá com bastante cor do tomate, bem vermelho, né? Daqui a pouco, quando ficar pronto, você vai ver como é que vai ficar a cor dele. Olha só, pessoal, esse é o ponto que eu queria mostrar pra vocês, ó. Percebe que essas borbulhas já estão numa parte mais líquida? Então, toda a parte mais sólida do tomate tá lá pra baixo e a parte líquida aqui. Então, na hora de fazer a pizza, a gente drena essa parte líquida e utiliza todo o sólido que tá ali embaixo e assim a pizza não vai ficar molhada e o que danificaria a massa, no caso, ela molharia demais e prejudicaria a crocância dela na parte abaixo do recheio. Então é isso, pessoal. É assim que a gente faz o molho pra colocar na nossa pizza. Segue aí o canal que você vai ver depois como fazer essa pizza completa nas próximas semanas. Até mais! Tchau! 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 Tchau!